Música Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Fico com o sonho, a hora é descobrir quem sou Quem é você? Possível verdade, só mentiras pra escolher Possível uma escolha que não pode acontecer Quando fui mais forte, senti medo de me deixar Fico com o sonho, a hora é descobrir quem sou Quem é você? Ou se o meu sabendo era a hora certa da contar Ou se a hora certa não seria a hora de errar Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Quem não tem a resposta se a certeza é ilusão Realiza